Internacional e Ceará jogaram em Porto Alegre. Jaime cruza na cabeça para Jerônimo marcar. 1 a 0 Ceará. Empate para o Inter. Caico cruza. A bola passa por Nando e Paulinho. E sobra para Mazinho Loyola marcar. 1 a 1. Outro cruzamento de Caico agora na cabeça de Paulinho. Inter 2 Ceará 1. Elson de cabeça faz, mas o árbitro marca impedimento. Esse seria o gol da classificação do Inter que está eliminado. O Ceará está nas semifinais. Pega o Linhares ou o comercial de Mato Grosso do Sul.